Vamos ao dia da sorte, porque é sorte, é a PECAP. 13, 35, 29, 03, 17, 08, 55, 11, 53. É sorte, é a PECAP. E o sortudo que levou 5 mil reais do dia da sorte é... Regivaldo Ramos dos S, morador do São Judas Tadeu de Santo Antônio de Posse. Final do telefone 3993. E hoje ainda tivemos mais 14 pessoas que bateram na trave com 4 dezenas. E vão dividir o prêmio de 5 mil reais. Não fique fora dessa. Compre e concorra você também. Amanhã o sortudo pode ser você. É sorte, é a PECAP. Esse é nosso. PECAP. 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 PECAP.